Fala galera do YouTube, hoje estou aqui com o Gaara, tá galera? Action figure aí da coleção de Naruto, tá galera? Naruto Shippuden, vocês estão vendo aqui o nome de Naruto Shippuden Boneco da Bandai, tá? Olha só aqui o logo da Bandai, boneco original Na versão aí do Anime Heroes, tá? Tentando aí completar mais e mais a coleção de Naruto Temos aqui o Gaara, tá galera? Aqui o nome Gaara Personagem, aqui Simulando Shippuden, Anime Heroes Aqui atrás, né? Tem o Itachi Temos o Minato O próprio Gaara aqui Temos o Kakashi O Naruto e o Sasuke, tá? Bonecos, são os action figures que estão aí na Na parte de trás da caixa Mostrando os bonecos aí da coleção Então, vamos fazer aqui a unboxing Peguei aqui uma tesoura pra abrir Ele tem essa fita aqui nessa parte Vamos tirá-la Tira essa aqui também Galera, o boneco vem bem protegido, tá? Eles vêm Bastante proteção E essa fita adesiva aqui é bastante forte Não rasga assim não Demorando um pouco Mas a Bandai faz isso de propósito, galera É algo bom pra gente Que é o colecionador Que é o boneco bem protegido Tá? Vou tirar ele aqui Ó, aqui, galera Vocês podem ver que ele vem com um background Background aí Da cor amarela E aqui são os acessórios Olha só Quantos acessórios ele vem Vamos tirar aqui As mãos Vamos tirar aqui o poder dele As outras mãos O boneco recheado aqui Vamos tirar esse aqui Esse grande Galera, o Gara Estamos aqui com ele Os acessórios primamente Ele vem com isso aqui Que tem aria aqui dentro Ó Top Bem bonito Bem top Igual do anime Tá? Fica na parte das costas dele Olha só Que top Tá? Ele vem com esse acessóriozinho É o poder dele Deve ficar na Hum, fica aqui, ó Vamos ver como é que fica Ó Ele solta o poder de areia Também Temos mão de jutsu Né? Jutsu dele Que ele tem E punho fechado Né? Para socar E ele tem essa mão bem aberta Essa mão aberta também Mas aqui tem um furo Para soltar o poder Esses são os acessórios dele Os acessórios do Gara Tá, galera E a gente vendo aqui Deixa aqui assim A gente vendo aqui Vamos analisar aqui a head Ele por completo E depois veremos as articulações Tá? Galera, o Gara Aqui na parte, né? De trás Como eu falei pra vocês Tem a parte onde fica Né? Esse negocinho A mochilinha dele Aqui tá bem bonito Inclusive Ó Roupa dele clássica, né? Ele com Esse sobretudo Que ele tem, ó Isso aqui é para ajudar Na articulação Para mover o boneco E a gente conseguir Ter umas articulações Bem legais, tá? Ah, opa dele Como eu falei pra vocês Essa cor aqui Meio que um vinho Um vermelho bem escuro Essas partes cinza Tá? Partes aqui de De prata da roupa Tá um boneco bonito Tá completo Agora a head dele Tá incrível, galera Ó o cabelo do Gara Olha só o cabelo dele Mostrando 360 Pra vocês verem Que o cabelo dele, galera Tá incrível Tá um cabelo Bem esculpido Bem legal Tá? O olho dele, né? Que tem aquela borda Bem preta Parece que ele pinta o olho Tá? A borda dos olhos, né? O olho dele bem verde Que tá idêntico, né? Do anime também Do mangá A expressão dele, né? Sem sentimentos Assim Tá idêntico, né? O Gara E o que ele tem aqui na testa, né? Tá idêntico também, ó Se vocês pararem pra ver Tá igual Galera Vamos ver aqui as articulações dele Mostrar aqui a vocês A articulação por um Tá? Aqui não mostra quantos pontos A articulação tem Mas deve ter uma quantidade legal Tá? Vamos ver E a articulação aqui na cabeça, tá? O giro completo A articulação pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro E ele tem a articulação no pescoço Que é o giro O braço dele, né? Vai pra cima, né? Pra baixo, né? A articulação começa lá no ombro Tem o giro também Olha só que top Ele tem o giro Dentro da articulação Tá? Pra vocês verem Juntamente com a articulação borboleta, né? Pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro São articulações legais Essenciais A maioria dos bonecos, né? Da Dessa coleção Tem Esse tipo de articulação Do Anime Heroes Uma coleção bem legal Ele tem o giro aqui também Na parte, né? Do bíceps Dois pontos de articulação Aqui Onde fica o cotovelo E ele tem o giro, né? A mão pra cima e pra baixo Cintura Ele tem a articulação Tá, galera? Ele tem a abertura Na parte da Da perna Tá vendo? A articulação rotatória, né? O giro Que é dentro da articulação E o giro da perna dele Ele tem essas articulações E ele tem Dois pontos de articulação No Joelho E o giro no pé Pra cima e pra baixo Essas são as articulações Que o gará tem Tá? Vamos colocar ele Com seus devidos acessórios Vocês verem como é que fica Coloca aqui Coloca aqui Tá? Ó Vamos trocar uma mão Colocar um de jutsu aqui Essa aqui Pra ver como é que fica Tá? Olha só que top, galera Que incrível Que o gará fica É um boneco, galera Assim Você vê É bom pegar Porque Parece que ele vai ser esgotado rápido Tá? Todo mundo gosta do gará, galera É um gará Completo Completíssimo Ainda mais Ainda mais pra coleção Do Do Anime Heroes Anime Heroes Não Costuma Vem assim Com muitos acessórios Mas Esse aqui Veio legal Então de acessório Eu dou nota 10 Tá? Nota 10 É pros acessórios Também Eu dou a nota 10 Pro visual dele Porque Você completando tudo Deixando tudo direitinho Ele Com seus devidos acessórios O gará, galera Fica Espetacular Tá? E Também Colocando Em consideração As articulações Essenciais Que a Bandaí colocou aqui Nota 10 também Então o boneco Aí tá completo Na minha opinião Eu gostei muito do gará Tá? Se você gostou desse vídeo Galera Se inscreve no canal Dê like E compartilhem Até a próxima, galera